A gastronomia criativa expressa a inovação dos sabores, aromas e texturas na gastronomia contemporânea. Na pós-graduação em Gastronomia Criativa, propomos um ensino das técnicas mais avançadas para criar propostas verdadeiramente inovadoras. Através de um modelo de formação dinâmico, prático e personalizado, apoiado por um corpo docente qualificado e parcerias de renome, este curso é dirigido ao público em geral, mas também aos profissionais da área. E permite adquirir ou atualizar competências ao nível da gestão e inovação no setor. Esta é a formação para quem gosta de gastronomia e sonha em criar algo inovador. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti